Hoje é o dia da bruta trocar seu óleo e seus filtros. Vamos acompanhar isso aí, como é que funciona esse processo aqui na Argentina. Quero dizer pra vocês aqui que isso aqui é uma casa de macho, então só os homens dirigem. Pra mim é sempre uma toalha, eu não durmo nem direito, cara, em dia seguinte. Fico pensando, lembrando, que aí eu fico vendo assim, quando você chega numa mecânica bacana, que você confia nas pessoas, que no nosso caso é a mecânica líder, em teotônia. Tipo assim, tu deixa o carro, tu sai tranquilo, sabe que as pessoas vão tratar a parada direitinha, vão se preocupar em fazer a melhor coisa. Mas quando você vai numa coisa sem referência, cara, você fica sem chão. Caralho, será que eu tô numa furada? Mas quer dizer que você não consegue dormir? Eu fico sem... Será que eu tô numa furada? Quer dizer que você não consegue dormir? Eu fico sem dormir direito na noite anterior, quando eu tenho que passar por uma situação dessa. Agora pode ser um grande engano, né? De repente algum bom profissional trabalha. Mas tudo isso é porque você gosta muito do seu carro? Não. Não. Não é a questão de gostar do carro, é não querer passar o perrengue de dar algum problema, tipo numa estrada, por causa de um mecânico. Eu não tenho essas referências tudo. Eu tenho, cara. Ah, sei lá, cara. Hoje foi um dia que eu tirei pra fazer uma trilha. Eu tenho que ir pra fazer uma trilha. Eu tenho que ir para fazer uma trilha. Ah, sei lá. Ah, sei lá. Ah, reel! Ah,ulating! Ah, nossa. Vamos ver o que fica. Ah, boa pression in啥. Bom dia, casal. Bom dia, tudo bem? Um pouquinho? Um pouquinho. Eu gostaria muito, Daniel, que dia você lê um livro para a gente poder compartilhar. Qual? Meu irmão, que feia. Uma hora dessa. Eu gosto. Que passeio. A gente come, sei lá, tipo um terço assim do pacote. Essa ideia de que existe uma equivalência entre energia e massa. Meia cebola, você acha que tá bom? Bom, eu não sei como é que tu faz uma barra. Não vou nem interferir nisso. Eu gosto de cebola, só vou dizer isso. E o que quer dizer com energia nesse caso, né? Qualquer tipo de energia. Nesse caso seria uma energia atômica, né? O sol tem uma massa gigantesca, milhões de vezes a Terra. Certo. O que que isso faz? Isso faz com que o tempo, o espaço em volta do sol fique dobrado para dentro dele. Consegue ainda vir pra lá? Não. O macarrão do Dani. Ó, que lindo. Faz uma boa análise sintática aí. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL